Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão e eu recebi hoje o esquênico Heavy Lone Ranger e a gente vai fazer um teste aqui com ele para ver como é que ele se sai nessa carabina junto com ele eu também recebi uma amostra do esquênico Hyper Velocity e a gente vai ver o poder de perfuração de ambos vou agora fazer aqui um pequeno resumo sobre ambas as munições vamos lá pessoal, estamos aqui para falar um pouco da diferença entre ambos os chumbos eu recebi o esquênico Hyper Velocity, esse verde que vocês estão vendo, apenas dois com uma amostra a primeira coisa notável é a diferença de tamanho e consequente peso o Long Range informa que pesa 1.15 enquanto o Hyper Velocity fica na faixa do 0.70 no momento eu não posso utilizar o cronógrafo, me faltam as pilhas então eu vou deixar o teste de cronografia para depois apenas do Long Range uma vez que o Hyper Velocity é muito leve, o cronógrafo não vai registrar pela extrema potência ele só vai até 400 metros por segundo tenho certeza que vai passar então outra coisa é a capa você vê que a capa verde ela é bem mais grossa do que o de capa vermelha isso quer dizer o seguinte, não vai ter contato com o raiamento ok, e vamos fazer o teste de potência de ambos que vai ser contra o extintor de incêndio dependendo do resultado, nós vamos evoluir esse teste então vamos lá está regulado na alta potência está aqui em 200 bar essa perfuração foi realizada a 10 metros com quase uma transfixação na alta potência utilizando o chumbo da Tecnogã Knockout vamos começar com a Wing Ranger vamos lá o disparo foi muito em cima vamos realizar o Tripolong Ranger e depois nós vamos para o Hyper Velocity então vamos lá e aí Se inscreva no canal. Transfixou bonito. É isso aí. Long Ranger faz bonito. Se inscreva no canal. O Hypervelocity tem uma entrada menor e uma saída menor também, mas transfixa, bonito. Então é isso pessoal. Estão aqui os resultados. Os resultados foram muito bons. Gostei bastante. Então esses testes vão evoluir com chumbos de alta performance. E nós vamos mostrar agora como ficou os chumbos. Na verdade não é chumbo, é uma liga especial. Mas como é que eles ficaram após transfixar. Vocês vão ver o resultado. O que aconteceu com as ligas. Esses são os projetos depois de transfixar o extintor de incêndio. Ele sofreu uma pequena deformação na cabeça, mas continua praticamente intacto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto